Fala sociados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje eu vim trazer pra vocês mais um novo episódio da nossa série de Stardew Valley e eu já tô aqui ó, fazendo barulho com nossos instrumentos musicais, digamos assim de sair de perto pra parar de fazer esse barulho. Se tu viu o último episódio, tu sabe muito bem que a nossa casa já foi aumentada e eu decorei ela. E naquele dia, como não teve nada importante, eu já continuei e joguei naquele dia que era o dia 3 do inverno, então eu já tenho também, já te fiz aquele dia, então a casa ficou toda organizada já com toda a decoração, não ficou nada mudado, não tirei nada, tá tudo no lugar certinho. E agora a gente tá dia 4 do inverno, então vamos começar esse episódio, vamos ver o que vai acontecer nesse dia e é claro, antes de começar já vou pedir pra vocês deixarem o like, porque isso é muito importante e se inscreve aqui embaixo pra se tornar um viciado, né? E não perder mais nenhum vídeo aqui do canal, tá? Não esqueça também de ativar as notificações. E vamos começar já esse episódio. Pra quem não viu, a gente já tá no inverno, né? Eu já peguei alguns peixes novos, peguei a Lula, se eu não me engano que era lá pro Willy que ele tava precisando e outras coisas a gente já fez também, tá? Então vamos ver o que a gente tem pra fazer hoje e vamos catar coisa pra gente vender, né? Que a gente tá precisando de dinheiro. Na verdade a gente tem bastante dinheiro, mas é sempre bom conseguir mais. Vamos ver aqui a previsão do tempo. Agasalha, pessoal. Amanhã vai nevar. Vejo um brilho em a bola de cristal. Os espíritos estão de bom humor hoje e vivendo na terra. Se perguntando como obter quartzo refinado, basta pôr um pedaço de quartzo comum na fornalha. Você vai precisar de um pedaço de carvão para alimentar o fogo. Tá, bora lá pra ver o que a gente tem. Deixa eu pegar aqui umas maioneses que eu botei no outro episódio. Aqui eu peguei esses itens aqui pra vender também, tá? Deixa eu pegar aqui e vou vender todos eles. Aquela costinha que eu vendei. Acho que sim, né? Eu não sei se esses dias de neve é considerado dia de chuva, porque se eu não me engano a gente precisa de um peixe chamado esturjão, que pega só no inverno. E se eu não me engano é dia de chuva. Deixa eu ver aqui. Ah, na verdade não é dia de chuva. É só no inverno mesmo. Tem que estar no inverno pra poder pegar esse peixe, né? E a única coisa também que tem que estar é das 7 horas da manhã até as 6 da noite. Então vamos ver se a gente consegue pescar ele hoje também, né? Porque daí vai faltar poucos... Acho que vai faltar um peixe só pra parte de pescaria ali. Então vai ficar muito bom. Deixa eu pegar essas coisas aqui já também. E se eu não me engano, no dia 3 em que eu acabei não gravando pra vocês, nasceu mais um patinho. Então a gente tem dois patinhos, se eu não me engano. Duas patinhas, né, no caso. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano a gente tá com umas 4 galinhas e uns 2 patos. Ó, uma, duas, três... Não, 5 galinhas e 2 patinhos. Aqui, se eu não me engano, cabe em 8 lugares, não é? Vamos ver, eu botei o nome dela de Vanellope. Vamos ver, se vocês adivinham de onde que é esse nome. Deixa eu falar com todos aqui. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, tá certo. Então eu posso colocar mais um ovinho de pato ali. Aqui. Que aqui são pra 8 lugares. Então dá pra colocar mais um. A gente vai ficar com 5 galinhas e 3 patinhas. Tá mais do que bom, né? Vamos agora ver com... Ali na vaquinha. Ver se tá tudo certo também. Se tem comida. Colocar comida pra ela se precisar. Tirar um leite dela também. Ela tá precisando fazer queijo pra levar pro centro comunitário. Ainda tem comida, então amanhã eu coloco. Ou deu um leite grande. Eu acho que um leite grande também serve pra levar pro centro comunitário, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Aqui é a conjunta artesão, eu tenho que fazer o coisa. E aqui eu posso terminar com leite grande. E eu tenho que fazer queijo também. Mas aí queijo eu faço outro dia, que eu não fiz ainda a máquina pra fazer o queijo. É que eu tô precisando... Eu gosto de colocar dentro daquela casinha, que é o galpãozinho. Até eu vou lá pra ver quanto que tá custando. Qual a coisa eu já... Opa, acho que não vai aqui que eu guardo não. Que aqui. Qual a coisa eu já coisei também, né? Tentam fazer. Que dinheiro a gente tem até. Deixa eu botar aqui. E isso aqui. Deixa eu arrumar aqui. Pra mim, colocar pra fazer maionese. Vamos lá adaptando. Coisas do YouTube. Deixa eu ver. Ah, nada interessante. Deixa eu fechar aqui. Será que a gente tem mais alguma coisa pra ver o opção do comentário? Acho que aqui não. Aqui também não. Então, vamos lá. Eu podia tentar aumentar a enxada, né? Que eu não aumentei nenhuma vez. Deixa eu pegar barras de coisa aqui. Deixa eu vir por aqui e... Vou indo nos lugares que eu preciso ir. Porque não são tantos lugares assim, então... Ah, eu preciso de uma coisa do inverno também, né? É o... Opa, pera que eu achei outra coisinha. É uma flor ainda que eu não achei. Vamos ver se eu encontro também. É uma flor roxa, se eu não me engano. Nossa, eu esqueci o nome dela. Mas a gente também precisa dela, então vamos ver se a gente acha. É bom ir na praia também, às vezes tem bastante coisa. Vamos ver o que precisam aqui. Estou com vontade de comer inhame da neve. O Willy. Vamos ver se a gente consegue inhame da neve também. Na verdade... Eita. Fiquei ele e não foi. Na verdade é bem fácil de conseguir inhame. Vou aproveitar pra pescar, não. Vou cavar aqui pra ver se eu acho o inhame e já levo pra ele. Ó, já achei um. Deixa eu pegar as coisas aqui. Ó, peguei dois isso aqui. Tá mais que bom. Ó, tem coisinha aqui. O único problema de aumentar a enxada agora no inverno é que ela é boa porque tem muita minhoquinha, né? No inverno tem mais minhocas do que o normal. Então, pelo menos é o que aparenta, né? Eu não tenho certeza, não tenho essa informação. Não peguei em nenhum lugar. Estou só falando. Mas, viu? Aparenta ter muito mais minhoquinhas no inverno. Mas, mesmo assim, eu vou mandar aumentar porque acho que é necessário. E... E a gente não usa tanto ela, assim, no inverno, né? Então, vou aproveitar pra aumentar. Já no verão a gente precisa pra poder fazer nossas plantações. Ó, achei mais um troço aqui. Ó, esse aqui é de ouro. Também não consigo um dinheiro bom. Tem mais uma minhoquinha aqui. Aproveitar pra pegar essas minhoquinhas enquanto... Tem ainda a inchada, que daqui a pouco eu vou botar pra aumentar já ela. Deixa eu conversar aqui com o Willy pra dar o inhame pra ele. Ah, eu não gosto de ver o que o inhame, o inhame, o que o Willy fala. Porque ele fala aquele sotoque ridículo que colocaram nele. Já conseguimos 300 a mais de ouro. Estamos com 27 mil já. Isso é muito bom. Vamos ver o que mais a gente vai conseguir por hoje, né? Porque a gente tem que também largar o dinheiro lá no centro comunitário. Não é nada, não é nada. É bem carinho as coisas que tem que colocar lá, né? O dinheiro, se não me engano, acho que o máximo é 25 mil. Ou 50 mil, não tenho certeza. Mas eu vejo. Vamos aqui na coisa. Melhorar ferramentas. Vou melhorar aqui a inchada. Ok, tudo certo. Deixa eu colocar isso aqui, por enquanto. E agora a gente tem que ir lá na Robin. Deixa eu ir bem pelo carrinho. E pras minas que é mais rápido. Antes que ela saia. Se bem que eu não sei se não tá fechado. Que tem dias que fica fechado. Eu não lembro o dia certo. Bom, vamos vir aqui na Robin. Olha, isso aqui. Deixa eu falar com ela aqui só pra mim ver uma coisa. Pessoal de coisa na fazenda. Aqui. Ah, não precisa. Não precisa de coisa. Mas precisa de 300 de madeira, não. Precisa de 15 mil. 15 mil é muita coisa, né? Não é mesmo? 15 mil é muita, muita coisa. Depois eu vejo. Ah, deixa eu conversar com eles, né? Deixa eu aproveitar e falar com esse pessoal. Deixa eu falar aqui também. Só pra fazer uma amizade. Eu tinha que conversar com o Linus também, né? Sempre que eu não converso com ele. Ah, tá bom. Eu não sei até que hora que a Robin fica aberta aqui. Deixa eu ver se eu não acho o Linus aqui por cima. Ah, tá aqui ele. O inverno é duro, mas você ainda pode pescar e coletar recursos para viver. Se tiver animais, é melhor não deixá-los no lado de fora. Então tá bom. Pra quem não sabe, a gente já tá com bastante amizade com o Linus. De tanta gente conversar com ele, né? E esse mês ele fez aniversário. Acho que foi ontem até. Não sei que dia. Ele tava de aniversário e eu dei um presente pra ele, né? Eu coletei acho que alguma coisa e entreguei pra ele. Daí eu já fiz um pouco mais de amizade com ele. Isso foi muito bom, porque quanto mais amizade a gente fazer, é melhor. Ai, que inferno. A gente não tem madeira suficiente pra poder fazer o bagulhinho lá que eu quero. Eu acho que a gente não vai conseguir madeira suficiente também aqui. Eu acho que ela fecha as três até. As três ou as quatro, não sei. Vamos ver se eu consigo alguma coisa de madeira aqui. Se cada um for vinte, eu acho que não. E olha que eu já coletei madeira. Não tem mais madeira aí de tanto que eu coletei. Deixa eu ver o que mais que eu consigo aqui. Ah, faltou cinco. Daí qualquer coisa eu compro nela ali se der tempo. Eu acho que não vai dar tempo, porque fecha as quatro. Não sei se vai dar tempo de eu chegar ali. Se eu já mando fazer, já consigo de fazer as coisas, colocar as máquinas tudo lá dentro. Que eu não gosto de deixar na rua realmente. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Deixa eu ir na loja primeiro. Vou comprar cinco aqui, ó. E fazer o bagulho lá. Aqui. Vamos construir. Eu acho que não tem nada no lugar. Deixa eu ver aqui. Eu posso colocar... Deixa eu ver. Posso colocar um aqui. Não, aquele bagulho vai atrapalhar. Deixa eu pensar. Vou colocar um aqui. Um aqui. Esse bagulho vai até onde? Vai até aqui. Hum, mas não vai dar pra colocar aqui no lado, não. Esse primeiro eu vou colocar grudadinho aqui. Deixar um espacinho, porque eu acho que não vai caber dois mesmo. Qualquer coisa eu coloco esse aqui no meio, ó. Coloco dois embaixo. Deixo esse aqui no meio e coloco dois embaixo daí. Acho que tá bom. É que esse troço aqui eu não sei se sai. Mesmo assim eu acho que vai atrapalhar. Vou colocar esse aqui. Aqui mesmo. E depois eu coloco mais dois embaixo se eu precisar. Deu, a gente conseguiu. Só que a gente ficou sem madeira nenhuma. Mas pelo menos ali. Deixa eu falar que coisa. Mas pelo menos a gente já vai ter aquele coisinha ali. Eu já consegui colocar minhas máquinas tudo ali dentro. Porque eu não gosto de colocar as máquinas na rua. Deixar tudo na rua. Eu realmente não gosto. Deixa eu vir aqui no centro comunitário. Pra mim já largar o leite. Acho que tá ali o leite. Ah, eu podia pegar o estrujão primeiro, né. Mas vamos já largar esse aqui. Ah, é no outro. E terminamos. Esse aqui é importante, porque esse aqui é o da estufa. Olha, a gente já conseguiu a prensa de queijo. Então eu não preciso fazer uma. Posso esperar mais um pouquinho. E aqui falta um item só. Eu tenho a geléia, eu tenho as coisas todas. Então a única coisa que vai ter que ser mesmo é ter que ser um queijo. Então provavelmente amanhã eu já arrumo o queijo. Se eu não tivesse vendido aquele leite lá que tava dentro da coisinha, eu até poderia fazer o queijo hoje. Mas como não tem, porque eu vendi, boca aberta, não prestou atenção, agora eu vou ter que esperar. Mas isso significa que no próximo dia a gente já vai conseguir o coisinha pra completar ali da estufa. Vai ter tudo certinho. A única coisa que vai faltar mesmo é esperar consertar, mas isso é rapidinho. De um dia pro outro eles já consertam. Mas eu não vou jogar em off. Eu quero mostrar pra vocês essa parte ali, né. Quando eles consertam e tudo. Então provavelmente no próximo episódio eu já vou mostrar isso pra vocês. E a gente já vai ter a nossa estufa, então a gente vai conseguir plantar no inverno. A única coisa que a gente vai ter é a enxada. Mas a enxada acho que daqui um ou dois dias já fica pronta. Então tá tudo certo. Vamos tentar pescar aqui ligeirinho antes que acabe o tempo. Que se eu não me engano só dá pra pegar o esturojão aqui na montanha até as sete horas. Ou as seis, eu não me lembro. Então vamos ver rapidinho se a gente consegue. Eu espero que seja até as sete, porque daí a gente tem mais um tempinho, né. Eu espero que seja até as sete horas. Bom, gente, a gente pescou bastante. Então vou deixar pra lá já. Vou tentar pegar o esturojão outro dia. Vamos ver se a gente consegue, né. Já que tu não conseguiu hoje. Deixa eu aproveitar pra pegar um pouco mais de madeira. A gente tá sem nada agora. O esturojão é das seis da manhã até as sete da noite. Eu esqueci de vir aqui mais cedo pra pegar, porque eu queria fazer o bagulheiro da Robin e tal. Procurando itens, essas coisas todas. Então vamos ver se no próximo dia a gente consegue pegar o esturojão também. Que na verdade falta o esturojão e um outro peixe. Só que o outro peixe é só no deserto pra pegar. Então também vai demorar um pouquinho. Que a gente não completou ainda o conserto do ônibus. Deixei o ponto de ônibus aqui. Deixa eu ver se não tem nada pra cá. Eu quase não costumo vir pra cá. Ai, tem a flor ali dentro. Será que eu consegui ali? Acho que não. Ai, não acredito. Tem a flor ali dentro e eu não consigo passar pra ali. Ai, que droga. Preciso daquela flor ali. Não consigo pegar daqui também. Que droga. Quero passar, quero passar. Não dá pra passar. Não deixa. Preciso daquela flor maldita ali. Não deu certo. Então tá, vamos guardar nossos peixes, nossos itens que a gente pegou hoje. E guardar nossas madeirinhas que a gente pegou também. Vamos ver. Maionese, peixes, essas coisas aqui também. Isso, isso e isso. Dá pra vender. É isso. Vamos guardar nossas coisas. Aqui, isso. Isso, isso. Isso aqui também. Isso e isso. As sementes, eu acho que estão aqui. Não, aqui. E o peixinho é aqui. Peixinho não, bagulho. Esse outro troço eu vou botar por ali, por enquanto. Daí depois eu arrumo ali, quando tiver o galpãozinho já. Vamos aproveitar e dormir. E vamos ver o quanto que a gente já conseguiu de lucro. Aquele bagulho sempre vai apetar quando aparecer ali no lado. Mais um dia bom, muito bom mesmo. De lucro, 6.067. Tá mais do que ótimo. Então, agora é só ir juntando e fazendo as coisas que a gente precisa, né? Eita. E bom, gente. Esse foi o episódio. Espero muito que vocês estejam gostando da série e que vocês tenham gostado desse vídeo aqui também, tá? Então, caso vocês gostaram, não esqueça de deixar o like de vocês, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo. Compartilha esse vídeo. E ative as notificações. Porque tudo isso é muito importante pra quando eu lançar um vídeo, o YouTube avisar vocês que saiu um vídeo, tá? É muito importante vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações e deixarem o like. Porque mesmo tu se inscrevendo e ativando as notificações, se tu não deixar o like, o YouTube imagina, eu acho, sei lá, que tu não gosta dos vídeos, então eles não vão te mandar as notificações, tá? Então, se inscreve, ativa as notificações e deixa o like. Isso é muito, muito importante. Eu deixo o feedback de vocês aqui nos comentários, tá? Dizendo o que vocês estão achando. Se tem alguma dica, sugestão, podem deixar tudo aqui. Que eu vejo todos os comentários que tu recebe e responder. Me sigam nas minhas redes sociais, que estão todas aqui na descrição. É quase tudo aqui é em U com um U ou com dois U, tá? Então, me procurem aí, que eu tô com quase em todas. Eu vou ficando por aqui, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.